DJ Yuri 22, é o bravo da putaria Fala, 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 f Música Já tô viciada na pegada do mozinho Quis saber sozinha que ligava o rosto sozinho Vem de vagarinho, vem de vagarinho Vem de vagarinho, vem sozinho com carinho Vem de vagarinho, vem de vagarinho Vem de vagarinho, vem sozinho com carinho Se você tá no barco, as suas amigas continuam a morrer Tá cheia de moia, cheia de moia, cheia de moia Você me clore aqui Tem voz que me pira, exame me pira Tem voz que me pira, exame me pira Tem voz que 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 me pira, exame 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 me pira Eu vou sentar na picada se me ama com você Eu tento bem gostoso pra você Eu desco rindo Eu vou sentar na picada se me ama com você Eu tento bem gostoso pra você Eu desco rindo Eu vou rindo Eu vou rindo de jeito Eu vou na picada se me ama com você Eu vou na picada se me ama com você Eu vou na picada se me ama com você Eu cheguei no baile com uma escravo Vi uma menina toda sexual Ela e o brazado logo ficou mal Pra ficar tranquila, fumo natural Pra ficar tranquila, fumo natural Ela achava da dama, cor e ver de cima do pão Baby, tu senta no chino, a tropa passa a mar Tu senta no chino, a tropa passa a mar Não vou botar no chão Não vou botar no chão Fique checo de cadeia Fora meu amor, você me deixou com tesão, com tesão, com tesão Toma, toma, toma Tesão, 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 tesão Toma, toma